É galera, o homem mais rápido do mundo, Bolt, já está de volta ao Rio de Janeiro, mas desta vez o velocista veio acompanhar os jogos paralímpicos. Bolt esteve no Engenhão hoje e publicou uma mensagem para os paratletas e usou fotos com a brasileira Terezinha Guilhermina, a mulher mais rápida do mundo no Paralímpico, para homenagear todos os esportistas. Abre aspas, saudação a todos os atletas paralímpicos que competem na Rio 2016. Inspiração, fecha aspas, escreveu Bolt no Twitter. Terezinha Guilhermina fez sua estreia nesta quinta-feira, nos 100 metros T11. Terezinha terminou sua bateria no primeiro round, na segunda colocação, mas conseguiu a classificação para as semifinais. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.